Morro da Cruz, Ernesto Stoddick, cidadão aqui, é o buraco aquele que a gente já fez a matéria, só que com a chuva o material carreou aí ó, foi lá pra baixo e o morador aqui ficou sem o acesso à garagem, ele não consegue tirar o carro da garagem. Oi amigo. Fala Xerife. Pois é, estamos aqui de novo né, batendo ponto aqui né amigo. A prefeitura não vem né, não vem, não tem jeito, olha que vergonha. A prefeitura ia vir na segunda-feira? Isso. E com ele lá, ele ligou. A prefeitura já liguei na ouvidoria, na casã, eles não vieram e como, o processo que eles fizeram, quebrou alguma acumulação, agora eu sou sem como ser indicado, tirar os carros da garagem e não tem água também desde quinta-feira quando eles começaram a obra. Como é que é o nome do senhor? Fabrício Marturão. O senhor mora aqui, não é só Fabrício? E aí não consegue tirar os carros da garagem, tiver uma emergência médica, alguma coisa, não tem como sair aqui. Aqui é o mano, o mano trabalhando, o irmão né? Eu e meu irmão, eu e meu irmão estamos consertando o que a prefeitura deixou pra trás. E o que vocês pretendem fazer aqui, fazer o acesso ali? A gente tá tentando pelo menos tirar o carro da garagem. Ficaram a nossa água, tá uma semana sem água e arrumar isso aqui, né? Ficaram ver. O material desceu. A prefeitura tapou o buraco, mas veio a chuva, né? E de novo. Voltaram, né? Sim, só fizeram o remendo provisório. Na feita-feira, na feita-feira, na feita-feira ele taparam o buraco. Ficaram que voltariam na segunda Na segunda para terminar o serviço, porque quebraram tudo, né? E aí não voltaram na segunda? Não voltaram. Tá bom. Bom, o prefeito está vindo aqui na TV daqui a pouquinho. O que vocês diriam para ele? Fala, boa! Por favor, que... Azilide, por favor, porque nós estamos em situação precária. Ok. Então essa é a situação dos moradores aqui. Sem água, sem acesso à garagem, se precisar sair para uma emergência médica, não tem como botar a mão na massa aqui para tentar fazer esse acesso aqui. da melhor forma possível.